Os 20 artefatos mais poderosos de Mortal Kombat Amuleto de Shinnok Abrimos nossa lista aqui com um dos artefatos mais famosos Esse amuleto está entre os mais potentes e poderosos de todos os talismãs místicos do universo Mortal Kombat Ele tem um poder absurdo de destruição e um alcance inimaginável Pois foi forjado pelo seu criador, o próprio deus ancião caído, Shinnok Ele foi criado por Shinnok há muitas eras atrás Em sua tentativa de aumentar os seus poderes durante a sua guerra pessoal contra os deuses anciões Posteriormente, esse medalhão foi encontrado e usado em diversas fases da história de Mortal Kombat Como as aventuras de Bi-Han em Mortal Kombat Mythologies Durante a invasão de Shinnok em Mortal Kombat 4 E durante o seu retorno em MKX Ele é um medalhão de bronze com uma pedra preciosa verde cravada em seu centro As quatro seções do amuleto são gravadas com as forças elementares de vento, terra, água e fogo Cada um deles inclui símbolos alquímicos com formas e partes do I-Shing Trigramas Cada um deles inclui símbolos alquímicos com formas e partes do primeiro Shing Trigramas Parecidos com o que vimos na bandeira da Coreia do Sul, por exemplo Os quais pertencem a seus respectivos elementos O amuleto sagrado de Shinnok é a única relíquia ainda reverenciada como divina Dentro da religião distorcida da Irmandade das Sombras, do submundo Pois era o mais velho tesouro do deus caído e também a sua maior criação Amuleto de Raiden Esse é um artefato com uma história mais recente E que possibilitou todas as alterações temporais feitas por Raiden durante MK9 de 2011 E que acabaram levando a acontecimentos fantásticos e refletidos até hoje Na criação da nova era de Liu Kang, no novíssimo Mortal Kombat 1 de 2023 O amuleto de Raiden é um talismã místico que pertencia ao deus do trovão do plano terreno Esse amuleto apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat de 2011 E é feito de safira e ouro, com o ícone de dragão Mortal Kombat E foi originalmente criado pelos deuses anciões e dado a Raiden Como um presente por seus esforços ainda na Primeira Guerra contra Shinnok Há centenas de eras atrás Justamente por ter sido forjada pelos deuses anciões Esse artefato contém um poder místico absurdo Foi graças a ele que durante o Armageddon Quando o Shao Kahn saiu o vencedor e conquistaria toda a realidade Que o Raiden conseguiu passar uma mensagem através do tempo para ele mesmo no passado Esse é o nível de poder desse amuleto, tá? Que às vezes é esquecido aí quando falamos de artefatos poderosos Porém, ele fez com que o Raiden, deus do trovão, conseguisse se comunicar com ele mesmo do passado Olha que doideira, né? Medalhão do Dragão Conhecemos esse artefato através de Sub-Zero com a Eliang lá em Mortal Kombat Deadly Alliance Algumas pessoas pensam que esse medalhão aumenta os poderes congelantes Mas isso não é verdade Pois na realidade, esse artefato místico tem o poder de aumentar os níveis de poder do seu usuário Seja eles quais forem O poderoso medalhão do dragão foi usada por Sub-Zero Durante sua batalha contra a aliança mortal de Quan Chi e Shang Tsung Durante os eventos de aliança mortal Inclusive isso foi o que deu a um aumento de poderes significativos para Kui Liang Lembrando, tá? Ele apenas aumentou os poderes que ele já tinha e não havia alcançado ainda Ele não ganhou poderes com o medalhão No caminho de volta para o plano terreno, sua ex-aprendiz, a Frosh, tentou roubar o medalhão do dragão do seu mestre Com um plano mirabolante e mal pensado para aprimorar os seus poderes congelantes e se tornar a nova grande mestre do clã Lin Kuei Porém, para a surpresa de zero pessoas, Frosh agiu de forma impulsiva Quando botou as mãos no artefato, isso aumentou tanto os seus poderes que ela não foi capaz de controlar as suas habilidades Afinal, por mais que tivesse muito potencial, ainda necessitava de muito treinamento e sabedoria Então ela acabou sendo congelada pelos seus próprios poderes Espada Sentou Essa arma é uma antiga katana que é usada por Kenshi em suas lutas Que pertencia a seus ancestrais desde muito tempo atrás Revelando possuir um enorme poder oculto Ela é capaz de derrubar qualquer oponente, podendo ser fortalecida pela luz do sol A Sentou possui uma lâmina absurdamente afiada Podendo facilmente retalhar corpos opositores E até mesmo refletir projéteis que são lançados contra o seu usuário Kenshi também pode lançar projéteis de vento cortante da sua katana Que são altamente mortais Ao ser brandida por Kenshi, a arma manifesta uma certa aura mágica Que indica que os espíritos do ancestrais de Kenshi estão aptos para serem convocados Espada Kris Essa espada é uma arma tradicional originária das ilhas de Javá E é amplamente utilizada no sudeste asiático A Kris é utilizada por Ashura E ela acredita que a espada é abençoada por alguma entidade E isso a incentiva a matar demônios no submundo A tornando mais humanizada e eliminando a corrupção de sua alma O que a libertaria daquele reino sombrio A espada porém é vista pelos vampiros, né, comunitária Como uma arma amaldiçoada Que corrompe o portador ao iludi-lo E achar que está fazendo atos de bondade Mas na verdade possui aí uma entidade sombria e enganosa dentro da mesma Essa lâmina que Ashura carrega é uma criação sinistra Conhecida pelos vampiros como Datusha E através dela milhares de vampiros foram mortos no passado Não sabemos se o que é dito pela raça de vampiros é real Mas na nova era de Liu Kang Ashura é a atual portadora da Kris E ela executa demônios na tentativa de purificar a sua alma E libertar a sua irmã Sarina do controle do submundo O cajado do amuleto Esse é um antigo cetro de ouro chamado cajado do amuleto Também conhecido como cajado de Shinnok Esse cajado é usado para amplificar o já grande poder do amuleto de Shinnok Só funciona quando ligado ao amuleto Não tendo muita utilidade sozinho A amplificação dos poderes do amuleto aumenta ao ponto do poder puro E virtualmente ilimitado Até mesmo da onipotência Com o amuleto colocado no cajado O usuário pode se teleportar para qualquer lugar E dizem que até mesmo no tempo Embora isso não fique muito claro A origem e a história do cajado do amuleto Estão ligadas às do amuleto de Shinnok Já que esse artefato só funciona Em sua totalidade Quando ligado ao amuleto O cajado de Shinnok É outro tesouro considerado sagrado Pela Irmandade das Sombras E já foi criado pelo próprio Deus Ancião Caído Assim como o próprio amuleto Kamidogus O termo Kamidogu Vem do japonês Que significa literalmente ferramenta divina E são relíquias místicas Criadas pelos deuses anciões Que dizem conter aí a essência dos reinos Quando usados em feitiçaria Dizem que eles tem um poder incrível Que pode criar e desfazer toda a realidade O poder de cada Kamidogu Só pode ser totalmente usada por um indivíduo Então se alguém fizer o uso de todos os Kamidogu Essa pessoa terá que fundir todos os seis Kamidogus No que é dito como um Kamidogu Empunhado por mãos erradas Kamidogu pode colocar a própria existência em perigo Os Kamidogus incorporam a essência de cada um de seus respectivos reinos E há uma pertencente a cada reino Exoterra, Plano Terreno, Submundo, Reino do Caos, Reino da Ordem e Edenia Há mais um Kamidogu que está conectado e soubera todos os outros Kamidogus Pois incorpora a essência não apenas de um reino Mas de todo o universo Esse Kamidogu final acabou sendo o amuleto sagrado Que é o amuleto de Shinnok Já na linha do tempo alternativa criada por Raiden As Kamidogus foram substituídas por adagas Que continham o sangue do One Bang O implante cibernético de Kano O implante de olho cibernético Dá ao líder mercenário do dragão negro O Kano A capacidade de ter vários modos de visão Como visão infravermelha Raio-X E é capaz de disparar um laser mortal Kano conseguiu esse item após sofrer com os danos faciais Pela mão de Jax Antes dos eventos do décimo torneio de Mortal Kombat Ele apareceu pela primeira vez junto com ele Com o próprio Kano No primeiro jogo E foi mostrado ao longo de toda a série Essa placa de aço Que foi enxertada cirurgicamente em seu rosto Por um médico não identificado Permite que Kano Concentre grandes quantidades de energia em seu olho direito Ele pode disparar o laser em vários níveis Que podem ser baixos o suficiente para derrubar o seu oponente Ou em nível mais alto Que é suficiente para queimar um corpo O olho biônico de Kano Adicionado ao seu arsenal já letal Faz dele um homem seriamente perigoso Máscara de Dramin Essa é a máscara que o personagem Dramin Usa para ocultar o seu rosto grotesco e assustador O artefato ajuda Dramin a controlar sua fura e sua loucura Permitindo a Oni manter o foco durante as batalhas Essa máscara também é chamada de Máscara de Komulo E desde a antiguidade mitológica Concede poder ao seu usuário E lhe dar um estilo de luta lental Mas há uma parte negativa A máscara tem vida própria E deixa um vínculo de dependência entre a máscara e o seu portador De modo que eventualmente Converte o usuário e a máscara em um único ser Ampulheta Temporal de Kronika Aparecendo pela primeira vez em Mortal Kombat 11 Criada em uma época desconhecida A Ampulheta Temporal ajudou a Tita Kronika Quando essa tornou-se a Guardiã do Tempo Monitorando as diversas linhas do tempo Forjando os destinos de cada ser dentro de cada linha do tempo Quando uma linha do tempo não agrada a Kronika Ela apagava usando o poder da Ampulheta E começava a forjar uma nova Porém, nem todos são afetados pela Ampulheta Como outras divindades como Raiden, Cetrion E mais tarde Liu Kang Depois que ele se acende aí a condição de Deus do Fogo Por ser um ponto fixo no tempo Gervas também não é afetado pela Ampulheta Pois tem um controle sobre o tempo Semelhante ao de Kronika Atualmente Gervas é quem opera a Ampulheta dentro do vazio O vazio é uma dimensão fora do poder da Ampulheta Portanto, qualquer pessoa colocada lá Não é afetada por quem o opera Implante Cibernético de Suhal O implante Cibernético que Suhal usa em seu peito É chamado de Unidade do Coração Cibernético E é uma espécie de coração artificial Há muitos anos, Suhal fazia parte de uma divisão secreta do exército chinês Que fazia experiências com implantes cibernéticos Para melhorar o desempenho físico e a resistência Além de funcionar com uma arma de grande poder destrutivo Podendo disparar lasers de alta potência O mesmo cirurgião que operou Suhal Trabalhou mais tarde aí no implante ocular do Kano Coroa de Crônica A Coroa de Crônica é uma relíquia antiga E ponto focal de imensa magia temporal Criada e exercida pelo Guardião do Tempo Na época aí, a Tita Crônica É uma de suas ferramentas mais valiosas Pois serve para nutri-la com todas as almas Já reunidas pelo perverso feiticeiro Shansung E é a chave para controlar a sua Ampulheta Martelo da Fúria O Martelo da Fúria de Shao Kahn É muito mais poderoso do que pensamos Ele tem uma massa tão densa que são pouquíssimos os seres que conseguem manuseá-lo Só sendo possível para quem tenha uma força sobre-humana Forjado há muitas eras atrás por um ferreiro desconhecido A arma é tão potente que pode ferir até mesmo deuses protetores dos reinos Como Argus, Raiden e Fujin Livro do Destino Esse é um artefato mais desconhecido da galera O Livro do Destino é um item antigo e lendário Que carrega o símbolo do dragão de Mortal Kombat impresso nele E contém toda a história narrada do torneio de Mortal Kombat Bem como histórias detalhadas de muitos guerreiros do passado E de todos os outros reinos Ele apareceu pela primeira vez no início de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero E continha vastos segredos e informações valiosíssimas O livro também possuía toda a história de grande guerra entre os deuses anciões Contra o deus caído Shinnok Há centenas de eras atrás A última vez que o Livro do Destino foi visto foi quando ele estava na posse do deus do trovão Raiden Coração de Onaga Não é bem um artefato, tá? Mas vai pra lista Também conhecido como Coração do Rei Dragão É um órgão cardíaco místico que pertenceu ao próprio lendário Rei Dragão da Exoterra, Onaga Assim como o próprio Onaga O Coração do Rei Dragão possui o poder de ressuscitar os mortos E é a verdadeira fonte de poder por trás de seu exército invencível Por razões desconhecidas, o seu coração foi o que permitiu a Onaga ressuscitar constantemente seus exércitos durante as batalhas E poder retornar aí à vida mesmo depois de centenas de anos Medalhão de Shudinko Esse artefato é feito de ouro e possui gemas em três cores Ciano, fúcsia e amarelo O medalhão foi criado por Shudinko através de magia E possui uma energia concentrada que tem o poder de absorver as habilidades de luta de outros guerreiros O mesmo presente que Shudinko recebeu aí de uma entidade etérea chamada Damash Ou seja, o artefato místico que dá a Shudinko o dom de copiar poderes de outros lutadores Na verdade possui a magia de Onaga O que deixou o Shudinko mais perigoso do que se pensa Fica a ideia aí de um possível vilão pra Mortal Kombat 2, hein? Poço das Almas Esse também não é um artefato, de fato Mas entra pra lista aqui pela importância Aparecendo pela primeira vez em Mortal Kombat Deadly Alliance O Poço das Almas é um poço de pedras Que serviu de altar para abrigar a espada Sentou Que Kenshi iria empunhar no futuro O local, porém, como disse o nome É rodeado de almas que protegem a arma E essas almas pertencem a grandes monarcas esquecidos Com habilidades de luta e esgrima Conhecidos apenas aí como Reis Guerreiros Inclusive foi nesse local que Kenshi acabou sendo cegado por essas almas do poço Ao ser enganado pelo feiticeiro Shang Tsung Que não buscava a espada, né? Mas sim as próprias almas dos guerreiros para consumir O que ele acabou fazendo em seguida Em Mortal Kombat 11, o Poço das Almas é referenciado novamente Ao vermos que o local abriga almas para Shang Tsung consumir O Grande Ovo do Dragão O Grande Ovo do Dragão é um ovo pré-histórico Carrega dentro o que parece ser um embrião de dragão vivo Mas esse pequeno dragão incubado É o último dos grandes dragões das lendas contadas na Exoterra E que diziam que um dia o verdadeiro rei voltaria O ovo é guardado por um grupo de feiticeiros Que participam de uma seita voltada ao retorno do grande e antigo imperador Que era novamente aí Onaga O ovo está localizado dentro do Santuário de Lava E fez sua estreia em Mortal Kombat Aliança Mortal Blaze foi escravizado pela mesma seita de feiticeiros reais E colocado sob seu feitiço Sendo amaldiçoado e forçado a proteger esse ovo Que supostamente continha a essência do próprio rei dragão O que descobrimos que era real posteriormente Pedra de Shang Tsung Esse artefato é uma pedra verde Rúnica, mágica e brilhante Pertencente ao feiticeiro Shang Tsung Uma misteriosa pedra rúnica com marcas enigmáticas Que abrange todas as almas que Shang Tsung já sugou de um corpo vivo De cada uma de suas vítimas Que também pode restaurar o seu poder Essa pedra ajuda a fortalecer o seu corpo quando está sob ataque de inimigos E também a controlar inúmeras almas existentes dentro do seu corpo Kunai de Scorpion O Espectro Scorpion usa essa lâmina em particular como sua arma favorita tanto na vida quanto na morte A arma era usada durante a vida de Hanzo Hasashi Matando diversos inimigos e ficando contaminada com o sangue de suas vítimas Quando Hanzo morreu e foi revivido no submundo A sua kunai, que fica presa ainda à ponta de uma corda Ganhou habilidades místicas Podendo se incendiar com o fogo infernal E atingir e perfurar seres muito poderosos Além de se manter em perfeitas condições E sempre afiada Até mesmo no submundo A kunai do Scorpion Tornou-se o principal instrumento de vingança realizado pelo Espectro E com ela mais sangue foi derramado Fazendo parte de um todo ao lado de seu portador Como se a kunai, o Scorpion Fizesse parte de uma coisa só Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo Comenta pra mim aqui embaixo Quais desses artefatos você acha o mais poderoso de todos Não esquece de se inscrever no canal Que isso ajuda bastante Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês galera Um forte abraço E até mais